Oi! Bom, infelizmente eu tive que gravar essa parte do vídeo de novo Então eu acho que a iluminação tá diferente no cabelo também Mas... Espero que vocês não fiquem mais comigo Porque eu até ia gravar com outra câmera Mas a carga da pilha tinha acabado Então decidi gravar com essa Que grava em HD também Então eu espero que o vídeo fique legal Eu vou ter que gravar essa parte do começo novamente Mas vocês estão vendo na ordem, tranquilamente Então eu espero que vocês gostem Esse é o primeiro vídeo do blog Espero que venham muitos outros pela frente Espero que vocês comentem, que vocês curtam Que vocês compartilhem, se inscrevam no canal E que vocês gostem do vídeo Porque é o meu primeiro Sei que não vai sair como eu quero Mas... Tomara que fique legal Bom, a primeira compra É de farmácia Então vamos começar com esse aqui que eu ganhei da minha mãe Que é da Nativa Spa Do Boticário Que é um gel para pernas e pés Desodorante refrescante É de melissa e alecrim Esse aqui tem o mesmo cheiro desse aqui Que é um creme que eu uso para a mão e para os pés É de melissa e alecrim Os dois Só que esse aqui é gel E esse aqui é creme E o cheirinho é muito bom É normal assim, né? Aquele cheiro Ai, que delícia Não, é um cheiro normal Lembra pra praia, assim Pelo menos pra mim E... Esse aqui eu não usei ainda Então eu não sei falar se é... Não sei dizer se é bom Mas eu espero testar E qualquer coisa eu comento no blog Pode ser, né? Esse aqui eu uso para as mãos e para os pés Porque eu tenho hiperhidrose Na mão e nos pés Que é suor excessivo Então, é bem difícil É bem difícil Tanto na hora que eu vou apertar a mão de alguém Eu tenho que sempre Passar, assim, na roupa Porque... Dá aquele medo, assim, sabe? Ai, não sei E também Eu não... Eu uso esse creme Mas tem vezes que eu não consigo usar Porque fica aquela coisa melequenta Porque minha mão começa a suar É a mesma coisa com álcool gel Bom, e esse aqui Minha mãe também me deu Que foi da farmácia, né? Tudo de farmácia ela que me deu Só esse aqui que eu comprei Que foi no boticário Mas... Esse aqui é o Rexona Teens Ele é bem bonitinho É pequenininho, até Não é tão grande Tem... Cadê? Tem 108ml Mas ele é bonitinho Olha a ilhazinha A tampinha também E... É cheiroso É um dos únicos, acho que Desodorantes em aerosol Acho que é o único, talvez Que eu consigo passar, assim O cheiro Não me enjoa E não sai aquelas coisinhas brancas, sabe? Ai, não sei É o melhor Por enquanto Por enquanto é o melhor desodorante Que eu uso Bom Depois Na farmácia também A gente Tava procurando Produtos pra pele E aí A moça Perguntou se a gente já tinha Produtos lá Então daí Ela disse Que esse aqui é muito bom Gente Eu não sei se é Vic Se é Vixi Ou se é Vixi Porque Tem gente que fala que é Vixi Acho que o mais Comentado O mais falado É Vixi Eu acho que talvez Seja certo Mas eu não tenho certeza Então comentem Deixem o seu comentário Aqui no Aqui embaixo Então Porque eu quero saber, né? Não quero sair por aí Falando errado Ai, eu tenho O protetor solar Maravilhoso Aí vai lá Ai, tá E qual que é a marca? Aí tu vai lá E diz a marca Com o nome errado Pronuncia errado Que ótimo Bom E esse aqui É da Vixi Vamos chamar Vixi Agora Né? Vamos dizer que isso aqui Está certo Gente, não quer sair Bom Esse aqui tem 50 gramas É bem pequenininho Ó Até deixei na caixinha Pra mostrar pra vocês E Ele tem FPS 30 É pra peles sensíveis E tem toque seco É verdade Ele tem até Antibrilho durador É pra pele mista A oleosa E a minha pele A minha pele É mista Então isso aqui É muito bom pra mim Porque eu odeio Sério Eu não gosto mesmo Daqueles protetores solares Que tu passa no rosto E teu rosto Fica mais brilhoso Do que já é normal Porque normal Ele brilha Também Então Esse aqui Foi o único Que não deixou Meu rosto brilhoso E a Até a embalagem dele É meio ásperazinha Assim Pra Certificar Que não vai achar Tô perigoso Ele tem um cheirinho Até que bom Não é melhor Ele é branquinho É normal Acho que o protetor solar Normal Não tem muito O que falar Bom E esse aqui É o desodorante Da Vichy Vique Ou Vichy Então vocês comentem Aqui embaixo Depois Não esqueçam Aqui é antitranspirante Ele é resistente Ao estresse Então é Deve ser um suor excessivo Quando vai malhar Alguma coisa assim Eu deixei na caixinha Pra mostrar pra vocês Ele é pequenininho Tem 30ml Mas Diz que eficácia É 72 horas Então Deve ser muito bom Porque esse aqui Que eu tenho Diz que é 48 horas Então imagina Esse aqui É um dia a mais Tá tudo bem Eu não vou ficar Três dias inteiros Sem tomar banho Mas mesmo assim É bom O cheiro É muito parecido Com o perfume masculino Então meu Deus É muito bom E ele é assim Ele é pequenininho Mas ele é muito cheiroso E tá rendendo Até agora tá rendendo Bom O que eu comprei Minha mãe comprou na verdade Foi a água termal Da La Roche-Posay Eu acho que é assim que se fala Gente Meu Deus Tem cada nome estranho Mas acho que é assim La Roche-Posay Eu até ganhei Esse encarte aqui Que diz Pra que serve A água termal É uma água normal Gente Vou botar espirrar Pra vocês verem É uma água bem normal Tanto que eu molhei O suporte aqui Que tava a câmera Gente Eu só faço cagada Sujeira Bom É isso aqui Ele vem portado da França E aqui eu vou ler Algumas coisas pra vocês Os urnos Nos cuidados diários Ele é pós-barba Ou depilação Então você se depila Ou você passa água Finalização da limpeza de pele Sempre dizem isso pra mim Sério Toda blogueira Que faz algum vídeo E comenta sobre água termal Qualquer marca Na verdade Esse aqui eu comprei Porque foi o único Que eu achei Não sei E a marca Pelo menos Minha mãe já usou Alguns produtos Da La Roche Então Sei lá Acho que vale a pena Não lembro o preço De Não Não lembro o preço De nada Que eu comprei Porque foi minha mãe Que comprou Então Não tenho Não tenho ideia Mas enfim Aqui diz que é Nova embalagem Finalização da limpeza de pele Durante exercício físico Então tu tá lá Malhando Uhul Aí vai lá Gente Minha água termal Aí vai lá E tá Sou rica na academia Pois é Uma blogueira que eu conheço Já fez isso Ela até postou no Instagram Bom Continuando farmácia Mas não necessariamente De farmácia Semana passada Acho que foi Quinta-feira Sexta Não lembro disso Direito Eu comprei esse esmalte Aqui perto de casa Ele é bem mais bonito Do que eu tô mostrando Mas acho que dá pra ver Que tem um efeito Prismático Tanto que aqui diz É Da Impala Celebrate É dance mais E é prismático Aqui dá pra ver o nome Acho que não A câmera não está focando Mas enfim É muito lindo É bem essa cor aqui mesmo Eu até Ia tirar foto Das minhas unhas Que eu pintei Semana passada No dia que eu comprei Pra postar no blog Mas eu acabei esquecendo Sei lá Eu acho que eu tinha prova Provavelmente né Porque Três semanas Direto de prova Então Hoje foi o dia Que eu consegui Ainda gravar o vídeo Então Esse aqui é o batom Que minha mãe comprou pra ela Mas ela acabou Não gostando da cor Tá na caixinha ainda Que eu vou abrir pra vocês É batom perfeito Batom perfeito De longa duração E alta cobertura Black crystal Crystal? Deve ser assim que se fala Cristal E A embalagem é bem bonitinha Tanto que vem com esse strass Aqui na pontinha Make B Opa Tá certo? Tá certo Make B E o strass É da Boticário E é um nude Gente É um nude normal Só que na boca Da minha mãe Eu não sei A boca dela Deve ser Acho que é mais apagadinha Não sei Aqui não dá pra ver Que é nude Ai gente Não dá pra ver Enfim É nude Mas na boca Da minha mãe Ficou muito branco E eu passei na amiga E até ficou bom Eu sempre fiz um batom nude Porque eu gosto De quando me maquiar Fazer uma Maquiagem mais carregada No olho Porque meus olhos São maiores E não são pequenos Então eu gosto De valorizar isso Que eu tenho em mim Faça isso você também Nossa Enfim Esse aqui Foi Pois é É do dia de mim Mas a minha mãe Que comprou pra mim Tanto que ela me mandou Uma mensagem Dizendo assim Ah Vanessa Eu comprei uma coisa A partir do Justin Bieber Ele faz adorar É pra usar Ai eu pensei Meu Deus Até mandei pra ela Rindo E tava ansiosa Pra saber o que que era Porque imagina Se ela comprasse Uma camiseta De Justin Bieber Pra mim E eu tivesse que usar Na rua Não Então Mas eu sei Deve ter muita gente Que é fã Do Justin Bieber Me esculachando Deve ter muita gente Fã do Justin Bieber Me xingando Mas é gente Eu também tenho Seria do Justin Bieber Eu já fui grande Fã dele Tanto que eu gosto Das músicas dele Então Não me julguem Mas assim Eu deixei na caixinha Ainda porque Eu achei ela muito fofa Tanto que aqui O perfume é Sunday Do Justin Bieber E tem ainda O autógrafo dele Fãs Eu tenho O autógrafo Do Justin Bieber Então Aí aqui tem o coração Também na caixa E aqui atrás Tem uma foto Do Justin Tanto que Dá pra perceber Que esse perfume É mais antiguinho Porque olha A cara dele Ele já mudou muito E aqui o outro coração E olhem Que lindo O perfume Vocês não tem noção Abre assim ainda Abre outra vez Outra vez E olha Que maravilhoso Esse perfume Não é lindo Olha só Vem até com um cadeado Um coraçãozinho E um cadeado Um cadeado Um cadeado De coração E uma chavinha Que romântico Então você Abre assim E aqui o perfume E é Muito cheiroso Ele tem um Um toque de baunilha Ai mistura Ai é muito bom Eu não sei o que falar É sério É muito bom Quem puder Vai em alguma loja E testa Sério Eles dão lá o provador Pelo menos testar Pra saber Nossa É muito cheiroso Agora Vamos pras partes Que eu considero Mais legais Porque essas aqui Não tem como Eu mostrar direito Pra vocês E agora Vamos pra Roupas Bom Essa aqui Foi uma calça Que minha mãe Me deu Ó Ela tem Essas pedrinhas E ela É de um Tecido É jeans Tá Mas ela É um jeans Mais fino Então é pra Aqueles jeans Que é tipo Eu que estudo no centro No centro da cidade Eu tenho que pegar o ônibus E pra pegar o ônibus O caminho É muito longo E é embaixo de sol Ainda Quando é verão Então essa calça Veio em ótima hora Não que agora Esteja verão Porque tá uma chuva Aqui fora Vocês não tem noção Tá frio Mas Essa calça É mais fininha É da marca Candete Não sei se alguém Já ouviu falar Mas é uma marca Muito boa Ela mexe super bem Pelo menos em mim Ela tem esses Pedrinhas A praia também Mas assim É uma calça Muito boa E ela é fininha Então Ela É muito boa Ai não sei o que dizer Sobre calça Gente É estranho É diferente De falar sobre os produtos Enfim Eu tô falando Muito enfim Por favor Essa blusa também É uma que comprou É da Chocomate Ela é branca Tem essa etiqueta Aqui que eu vou colocar Pra dentro Coloca fora É pra dentro Gente Olha Olha Ela é Ombro caidão Assim ó Você coloca Uma regata Embaixo Óbvio Porque Eu já vou mostrar Como é que ela é Deixa eu deixar Ela com ombro caído Eu adoro Essas blusas De ombro caído Tanto que ela é Gente transparente Olha só É obrigado a usar Uma regata por baixo Senão eu tô Capeladona No meio da rua Mas enfim É assim É branquinha É tão fofinha A gente não vai de dormir Assim Sabe Bom Essa aqui É muito linda Também Todas as roupas Que minha mãe me deu Na verdade São lindas É sério E Com esse vento Esse frio Essa chuva Lá fora É impossível Usar essas roupas Porque são todas Bom Pelo menos As que eu ganhei Esse mês Elas são mais De verão Então é impossível Usar com esse tempo Mas Deixa eu até arrumar A câmera aqui Capudinho Isso Essa aqui Ela é um pouquinho Salmão Parece salmão Na verdade Mas ela é meio nude Sei lá Ela também É ombro caído Ela é mais curtinha Mas só que Como ela fica Com ombro caído Então ela Fica Um tamanho bom E aqui Na parte de trás Tem essa borboleta Linda Que vocês estão vendo Aí doradona É bem assim mesmo Linda não é Olha só E eu sou apaixonada Por borboletas Porque Vanessa Significa Coletivo de borboletas Ai como eu sou fofa E esse aqui Outra blusinha Que eu achei muito linda Ela é preta com branco Com umas estampas Meio de praia Sei lá De plantas De flores Ela é assim Mais curtinha na frente E mais compridinha atrás E ela é assim Atrás Não sei se vocês conseguem ver Ela tem meio que uma Um negocinho em cima Meio pão pão pãozinho Eu não sei explicar E ela é costas nadador Eu não gosto muito de costas nadador Mas Eu achei linda Eu achei linda essa blusa É só usar com aquelas sutinhas Que Que fazem um x-pete E eu achei linda Essa aqui Eu morri de amor Sério É apaixonante É uma coisa assim Romântica Mas não tão romântica Entendeu? Olha só Essa gola Que coisa mais linda Bom Ela é preta Cheia de coraçõezinhos Preto também Obviamente Porque é tudo preto Aqui Ela é assim Nas portas Ela é um pouquinho Mais aberta Até ali embaixo Não sei se dá pra ver Ai meu Deus Não sei se dá pra ver E é isso Ela é com Estampas de coração Bem fofa, né? E a gola dela É assim Ah, deixa eu falar As marcas, né? Que eu esqueci Essa aqui É flor linda Essa é de coração Com gola Essa aqui Preto com branco É da marca Universe Team Essa aqui De borboleta Também é da flor linda E essa é a marca Que eu já falei E a calça É da Kandash Essa blusa aqui Eu achei muito fofa Espero poder usar Em algum look do dia Que eu vou mostrar pra vocês Porque assim Eu não sei se vão conseguir mostrar Mas Tentaremos Ela é tipo De Um jogo De baseball Baseball? É baseball Mas ela é bem Grande Bem gigante Eu adoro camisetas Pra usar no dia a dia É, depende Não pra ir pra festa Mas Eu achei muito legal E é diferente Porque tu pode usar Com uma leg Pode usar Com uma coisa Não sei Pode Entrar um personagem Que aquele dia Que tu quer usar Com aquela roupa Aí a manga dela É assim Ela é amarela Com branco E tem essas faixas Pretas na manga É da marca Gripa Aqui tem o número As estrelinhas Aqui em cima E ali embaixo London Que é Londres Pra quem não sabe Mas ela é bem Compreidona Bem gigante E é bem fofinha Bom Esse aqui é um short Que acho que vocês Pelo menos metade Das garotas Que estão assistindo Esse vídeo Vão adorar É um hot paint Mas não tão hot Assim Porque Eu tenho Ah é Não sei Meu corpo não admite Usar uma coisa Muito curta Então Olha que lindo Ele não é tão fluorescente Se tiver aparecendo Um fluorescente aí Não é tão assim Mas ele é um branco Com um verdinho A estampa é assim Tem até um bolsinho aqui É da marca Índico Eu já Eu tenho bastante roupa Da marca Tanto que eu já fiz Um look do dia Mostrando Que era aquele Look do dia Todo azul Eu acho Se eu não me engano Era blusa Eu já usei Bastante coisa da Índico Olha lá no blog Bom É um short normal Só que é hot paint Então E é verde Com esse branco Então não é uma coisa jeans Assim sabe Uma coisa muito cansativa E eu tô louca pra usar Ahn Nas férias Tem esses A grande zíper Tem esses botões Aqui dentro Que eles ficam invisíveis Tudo fica invisível Na verdade Então parece que é um short Sem nada Sem nenhum fecho Essa aqui também Ela usa muito fofa Que eu não usei ainda Mas tô louca pra usar Só que não tem como Porque ela é muito curta Então Gosto de tempo ainda Olha Que coisa Mais fofa Never stop dreaming Muito fofa, né? Ainda tem esse cinema Do Mickey Ela é preta Normal Não sei se ela tem decote Não Acho que ela é mais caidinha Só Mas é bem normal Enfim É muito fofa E olhem essa É da mesma malha Acho que as duas Até são da mesma marca Deve ser Ai, minha gente Eu tirei a etiqueta Eu tenho uma mania De eu tirar a etiqueta Vocês não tem ideia É da Gripa também A mesma marca Do short Então essas lojas Enfrentam muita coisa legal Bom, essa aqui É uma blusa A mesma que eu mostrei Antes do Mickey Essa aqui é do New York City E aqui atrás Tem o número 10 Como se fosse uma camiseta de time também Acho que eu tô nessa fase De usar camiseta de time Não sei Bom E essa aqui A última roupa Que eu ganhei Ontem Ontem É uma calça preta Que tem essas pedrinhas aqui Aparecem as pedrinhas Daquela outra calça Mas não é Não sou E ela é mais rasgadinha aqui Todo rasguinho E ela veste muito bem Ela não é aquele preto Aquela calça preta normal, sabe? Ela vem muito cheirosa É da Candeste também É a mesma marca Da outra Então deve ser a mesma pedrinha Não sei Tá muita bagunça aqui na minha cama Pra eu olhar agora Então é isso Ah, e os botões estão assim Bem bonitinhos Bom, agora a melhor parte Vamos lá pegar Agora eu acho que é a parte Que todo mundo esperava Livros CDs E DVDs Ah, e claro O óculos que eu encomendei Bom, esse aqui é o CD Da Fresno Infinito Que eu já mostrei pra vocês No blog Eu acho essa capa muito bonita Essa arte Aqui as faixas Aqui o CD dentro Eu tô tão apaixonada Eu tô tão apaixonada Eu tô tão apaixonada pelas músicas Que eu não consigo ir pra aula Sem ouvir Maior que as muralhas Essa é eu Eu não consigo Eu não sei até quando Que eu vou conseguir ouvir essa música Sem enjoar Mas vamos ver Mas vamos ver até onde né Aqui eu também já mostrei no blog E o Eduardo É o Eduardo De um dos tesouros Que eu comprei Numa promoção da Sarada Minha mãe comprou pra mim Oi gente Esse filme é muito fofo E vamos lá Na segunda-feira seguinte Segunda-feira eu acho Não sei Algum dia depois que eu comprei esse DVD Passou na Globo Então eu não assisti pelo DVD ainda Mas Quando eu vim na Globo Eu já fiquei tão feliz Que vocês não tem noção Esse aqui é o Sombras da Noite Que eu assisti com a minha família No final de semana No domingo Né Um dia depois que eu comprei Aqui atrás Eu já tinha assistido no cinema E eu tinha gostado bastante É com o Johnny Depp também Esse aqui Dia de Minha Paixão Acho que eu já fiz a desenha do livro Pro blog Se eu não fiz eu já li Tá Eu gosto Eu gosto desse filme Eu gosto de Nicolas Sparks E esse aqui é Comer e Rezar e Amar Todos estavam em promoção na Sarada Então a gente aproveitou E já compramos né Porque Acho que nunca é demais E agora livros Esse aqui é Nova Antologia Poética De Vinícius de Moraes Eu já fiz desenha no blog Também Mas Como eu já não tinha mostrado antes Enfim Não tinha mostrado em post Só não mostrei o desenho Ó Tem bastante página Ainda tá marcado Porque eu não terminei Porque não é toda hora Que eu consigo ler poesia E as poesias Não são todas românticas E eu curto mais poesia romântica Então não sei Se vocês conhecerem algum poeta Que escreve mais essas coisas romântico De romance Mas Coisa de veloz Assim mesmo Bem romântico mesmo Não esqueçam de comentar Deixem sugestão pra mim Porque eu quero ler Poesia assim E é isso Bom Esse aqui é Cidade dos Ossos Que eu já fiz resenha pro blog Ele tem uma capa mais Bilhosinha Mas esse aqui não tem tanto Ó Aqui dentro dá pra ver melhor É porque Acho que o da capa já tá gasta Mas Eu assisti o filme no sábado Eu acho que em breve já vai ter post No blog sobre isso Então confiram Fiquem aguardando E é um livro legal Eu já fiz a resenha Então leiam Eu vou colocar o link aqui embaixo Ou por aqui na tela Bom Como eu gostei bastante Do Cidade dos Ossos Eu nem tinha terminado ainda E eu já Minha mãe falou assim Ah Vanessa Escolhe um livro Que eu te dou Então eu escolhi Cidade das Cinzas Que é o segundo livro Do Cidade dos Ossos Dos Instrumentos Mortais Da série E eu tô lendo Tô no comecinho ainda Mas Tá legal por enquanto E o livro O filme foi bem legal Então Eu indico Recomendo pra vocês E esse aqui Eu comprei no final de semana No sábado Que eu fui no shopping Com as minhas amigas Que é do John Green Cidade de papel O livro em inglês É Paper Towns Que é o mesmo O mesmo nome O mesmo título Seria traduzido Também traduzido certinho Pelo menos que eu saiba É do John Green Eu achei a capa Bem bonitinha Que é a capa original Na verdade E ele segue O mesmo estilo Do A Culpa das Estrelas Com essa Porque Eu até coloquei A Culpa das Estrelas Do lado Só que não tá comigo Tá com a minha mãe Que eu pedi pra ela ler Porque em breve Vai lançar o filme Então Mas é o mesmo tamanho Da intrínseca Então Sei lá Eu achei bonitinho E eu pretendo ler Muito em breve Acho que Quando terminar O Cidade de Vidro Cidade das Cinzas Porque o de vidro É o terceiro Desculpa E esse aqui Eu ganhei da minha amiga Gente Olha isso Eu acho que Quem lê Já deve imaginar A Guerra dos Tronos É a série E As Crônicas de Gelo e Fogo Que é o livro 1 Tem no total 589 páginas O livro é bem grande Então eu pretendo ler Nas férias Porque eu vou ter mais tempo Agora que eu tenho muita Eu tenho muita De provas Eu tenho muito Então Que eu tenho Alguém do teatro Pra organizar Então Oh vizinha E minha última compra do mês Tanto que chegou Ontem Dos Correios Pois é Dormindo Eu comprei Há algum tempinho Já Mas eu pedi Pela internet Então demorou um pouquinho A loja do Brasil Mas Mesmo assim A gente pediu Por PAC Não por SEDEX Então demorou um pouquinho Mesmo assim Foi esse óculos Maravilhoso Olhem Que lindo Tem essa parte aqui Em dourado E ele é preto ainda Tá A lente é muito preta Muito preta Mesmo Olhem Que lindo Eu estou Definitivamente Apaixonada Por esse óculos Vê se não parece Uma famosa Vocês não acham Que parece com a Lady Gaga Parece um óculos Assim da Lady Gaga É lindo Bom Espero que tenham gostado Do vídeo Inscrevam-se no canal Pra receber Um aviso Que o vídeo saiu Antes de todo mundo Comentem também Porque o comentário De vocês é muito importante E pouca gente Faz isso No meu blog Então eu espero Que pelo menos aqui Vocês comentem Mais Por favor Queridos leitores Pessoas novas Que estão chegando Esse aqui é o meu blog Tá em alguma parte Da tela Espero que vocês tenham gostado Compartirem o vídeo E acho que é isso Estes aqui novas Seis aqui novas Este aqui novas Estes aqui novas E acho que é isso É só o meu blog Estes aqui novas E acho que é isso Estes aqui novas